Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem? Então, como eu havia dito no outro vídeo, vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, hoje eu vou falar de um outro privilégio. Lembra que naquele vídeo eu falei lá que o homem de bem, de família, acusando esquerdistas, de pretender privilégios, sei lá que privilégios que são esses, porque na verdade a gente só queria igualdade. Hoje eu vou trazer uma outra acusação de privilégio, mas antes deixa eu fazer um pedido para vocês, por favor, se inscreva no canal, comenta aí, dá um joinha, clica no sininho para ficar sabendo das novidades, aqui tem sempre novidade. Tá bom? Mas continuando. Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz gay falando, dizendo que ia provar, né, que homens gays, brancos, têm privilégios. E eu já ouvi isso diversas vezes, é uma acusação recorrente, né, e todas as vezes eu pergunto qual seria esse privilégio, e ninguém consegue me responder. As pessoas, no final das contas, falam, 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 e só conseguem me provar o que eu já sei. Que enquanto homem eu tenho privilégio, e enquanto branco eu também tenho privilégio. Enquanto gay, nenhum. Muito pelo contrário. E aí esse rapaz fez lá, né, no vídeo, um esqueminha, uma folha, um lápis, ele fez uns resquinhos, fez uns desenhinhos, e colocou lá cada característica, um bonequinho, né, homem, branco, hétero, e no outro lado, o esqueminha todo da minoria LGBTqueer, LGBTquia, LGBT+, eu já nem sei mais qual é o acrônimo certo. Ontem mesmo eu vi um que era assim, T-G... não, T-L-G-I-B-N-B. Não faço ideia do que isso queira dizer. Tá? Mas ontem eu vi esse daí. Era uma novidade. Bom, aí esse rapaz fez todo lá aquele esqueminha, né, e falou, 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 as mesmas coisas que todo mundo fala, e blá, 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 e pipipi, e pá, pá, pá. No final das contas, a conclusão chegada... Quer dizer, a conclusão chegada não, né, a conclusão que eu cheguei é a mesma de sempre. Né, que não tem privilégio nenhum. Qual é, gente, o privilégio, né, meu em relação à minha orientação sexual? Qual é? Me aponta um. Só um. Precisa nem ser dois. Só um. Eu gostaria demais de saber que privilégios são esses. Por quê? Como eu já falei, O fato de ser branco me dá muitos privilégios em relação às pessoas negras e indígenas? Sim. Lógico. Isso é óbvio. Sei disso desde criança. Não precisava ninguém fazer desenho. Acho que é minha. Né? O meu privilégio enquanto homem sendo gay em relação a uma mulher hétero tenho cá minhas dúvidas. Mas, ok, enquanto homem e enquanto branco eu tenho cá os meus privilégios. Mas enquanto gay Nunca vi. Nunca vi. Não sei como, quando, teria. Em que circunstâncias eu teria um privilégio por ser gay. Ah! Mas aí eles dizem o seguinte, que é em relação às outras letras. Ah, tá. Mas em relação à lésbica eu não tenho privilégio nenhum sendo gay. Eu tenho sendo homem. Continua a mesma coisa. Em relação a pessoas trans não é a minha sexualidade que me dá privilégio. É o fato de eu não ser trans. Então, a minha orientação sexual também está descartada neste caso. Em relação ao bi também não faço ideia. Agora, uma coisa é engraçada. Nessa divisão gays, brancos pra cá privilegiadíssimos e todo o resto pra lá o bi fica aqui. Por quê? Eu tenho privilégio em relação a uma pessoa bissexual? Em que sentido? Se a gente fosse medir privilégio que eu já acho ridículo eu acho que eu teria menos. ou não? Aliás, essas pessoas adoram fazer uma olimpíada, né? Olimpíada de opressão é a olimpíada de privilégios como se tudo fosse assim muito facilinho. Como se fosse igual aquele desenhinho que tem aquela aquela paleta de cores como se fosse tão fácil assim. Você aqui você ali você acolá risquinhos vamos fazer um esquema com os risquinhos porque é simples é muito simples você tá aqui você tá aqui pronto fechado o negócio gente tem como medir isso e mesmo que tivesse como medir aonde que está esse privilégio onde não preciso nem fazer desenhinho não preciso nem fazer esqueminha tá muito claro que não existe nenhum privilégio isso é coisa da cabeça mas a demonização tem que ser feita então tem que escolher qualquer coisa e aí na semana passada num dos vários e vários e vários questionamentos que eu já fiz a pessoa disse assim pra mim ah mas não tem como dissociar né você é homem branco gay não tem como dissociar uma coisa da outra mas pra que tem que associar? por que tem que associar o gay aí se não tem nada a ver uma coisa com a outra? né eu tenho privilégio enquanto homem enquanto branco não enquanto gay então pra que tem que associar o gay? eu explico é pra demonizar essa campanha de demonização que já acontece há muito tempo né e que culminou nesses memes que eu já falei nesse outro vídeo aqui vou deixar o link aí também que culminou nesses memes é antiga eu já venho denunciando isso desde 2012 de antigo por que não faço a menor ideia ah porque o gay tem mais visibilidade podem ficar com vocês não queremos essa visibilidade não queremos e outra gays tem mais visibilidade porque lutaram pra isso lutaram por ser visíveis lutaram pelo direito à existência a visibilidade vem daí mas essa visibilidade também é aquela que nos mata que nos agride que nos humilha que nos torna alvo de deboches como esses memes que criaram na internet né debochando de homofobia aqueles que dizem que odiar gays é inevitável e que muita gente acha graça e que as pessoas da outra letrinha da outra página aquelas que são oprimidíssimas pelo privilégio gay tanto riem não tem privilégio nenhum e agora se tiver diz aí comenta aí pra mim que eu quero saber que privilégio é esse né sabe aquele sabe aquela máxima papagaio come milho periquito leva fama cadê esse privilégio me mostra aí comenta aí diz aí pra mim ou faça um vídeo resposta não sei qualquer coisa mas eu quero saber tá bom gente então aproveitando aquele reforço né se estiver gostando do conteúdo do canal dos vídeos aí se inscreve por favor tá comenta eu preciso muito que vocês comentem eu preciso saber da opinião de vocês tá bom clica aí no sininho pra ficar sabendo das novidades clica no outro vídeo aí eu já coloquei esses vídeos aí pra vocês darem uma olhadinha tá bom muito obrigado até a próxima tchau